Eita chega de briga Tá bom Tô na bicha Tá na mão Tá na mão Ó Vamos ver se a gente acha outra aí galera Que ela não consegui pegar a pancada dela Eu vou prontar pra desligada Pra variar né Eu tô com uma bateria só Então eu tô dando uma economizada Entendeu Então tem hora que eu chego a uns pontos Que eu tenho mais confiança assim E ligo a câmera Depois no resto eu vou mantendo desligada Só se tiver uma ação aí eu ligo Às vezes ela bate né E não acerta aí eu volto a ligar a câmera Pra pegar a batida Mas é arriscada Às vezes ela entra de primeira e já é Vamos tentar aí mais um pouco Bastante vegetação aqui pra gente bater Vamos ver se dá sorte aí De pegar pelo menos uma Uma açãozinha dela né Bateu lá galera Foi só falar Ó Ó Ó Ó Ah Fica parada Ah escapou mano Ai filha da puta velho Fica parada é foda Que ela não Ela ficou beliscando a isca velho Fica parada é foda Puta merda Ó Que defesiva Saco Viu aquilo Como frog a gente tem que trabalhar ele Cara Tem hora Você tem que Ela bateu umas 4, 5 vezes a isca Ó Ficou até o rasco aqui dela Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só falar Ó Ó Ó Olha esse grandinho aí Olha esse grande Ó Ó Ó Vai 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 Sai Vai Olha que bichona Que bichona Que bichona Ximari Que baita Pra ir Ó Ó Saiu lá do mato galera Olha que bitela Galera tão pretona cara Essa daqui eu vou botar na régua Ó Ela deu 53,5 Eu vou fazer um vídeo aqui Pra um torneio Aí Não aquece aí Do torneio Da No Rio Pesca Depois Vou deixar na descrição aí Quem quiser participar A torneio virtual De um ano E ela É um torneio que roda O ano todo Aí Quem quiser participar Rola caiaque Rola tudo de premiação Aí galerinha Ó Então a gente faz a filmagem assim Ó Mostra a boquinha dela lá Costadinha na régua Certo Aí tá a bichona inteira na régua Rabinho espalmado lá 53,5 Quase 54 Legal Vamos desiscar ela aqui Ó Dragon Frog Mostrar a queixinha dela aqui Que é uma Malabaricus Pegar o alicate aqui Esse alicatezinho aqui Não tá ajudando Mas Eu não vou botar a mão Nessa abitela não Bem fisgadinha Dragon Frog Ó Saiu Ó Que belo peixe Vou soltar pra vida aqui Tá lá Aí galerinha Tá vendo aí ó Tá filmando assim né Ao contrário Aí ó Eu pesco O canal Rio Pesca Foi pra vida Vou pescar mais um pouquinho Hoje foi uma pescaria rápida Tá Na parte da manhã E Tive bastante ação Dia legal cara Sem vento Agora tá começando a esquentar O peixe tá começando a sair Na superfície Tava pescando com o duckzinho Eu vi que elas estavam batendo Mas Não tava engatando Pesca muito grande Peixe tamanhoso Se não bater de jeito no fisga Escapou uma Tive umas 4, 5 ação Falei Ah vamos mudar de estratégia Peguei o Dragon Frog né Aí ele aí ó Vermelho Sempre ele Queridinho aí da Frog Hunter E deu boa 53 centímetros Uma bela traíra Elas tão bem pretas Bem legal E é isso aí Curte o vídeo aí Já dá aquele like Beleza Se inscreve no canal Quem não se inscreveu Ativa as notificações Que eu pescaria agora Daí pro final do ano Vai ser pauleira Legal E Frog Hunter nelas Tchau 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 Tchau